O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Canadá, Galiléia, e a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. E Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. E ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, porque eram eles quem tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. E ele o realizou em Cana da Galiléia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a nossa co-padroeira. A paróquia Cristo Rei foi fundada, criada pelos padres salesianos. E exatamente os padres salesianos que vieram para cuidar do nosso seminário. Em 1962, Dom Orlando Chaves fez a primeira turma de seminaristas aqui no Cristo Rei. E foi aí que esta área da cidade começou a ser chamada de Cristo Rei, por causa do seminário. Logo depois, o bairro foi adquirindo essas feições e os salesianos, então, no final da década de 60, instauraram aqui uma paróquia, com o mesmo nome do seminário, a paróquia Cristo Rei. Mas, que título de Nossa Senhora é que seria venerado nesta paróquia? Ora, é evidente, os padres salesianos trouxeram a Virgem de Dom Bosco, Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. De onde vem esse título? E por que Dom Bosco escolheu esse título? Bom, em primeiro lugar, o título de Auxiliadora é um título militar. Ou seja, as forças que auxiliam na batalha. Nós, então, recordamos da batalha de Lepanto, quando, no dia 7 de outubro de 1571, aconteceu um evento extraordinário. Os cristãos, numa força que uniu a Santa Sé, a Espanha e a República de Veneza, a Espanha é o Império Germânico, que era o mesmo, estava tudo unido, eles fizeram uma frota naval que venceu os turcos. Mas essa frota tinha, em cada navio, um padre. Foram celebradas missas, foi rezado o rosário. Os soldados e combatentes eram convidados a se confessarem, a estarem estados de graça e o estandarte de Nossa Senhora foi na frente. As forças dos muçulmanos eram maiores e, no entanto, os cristãos venceram. Quando o Papa São Pio V recebeu a notícia desta grande vitória dos cristãos, ele mandou fazer três coisas. A primeira, ele mandou fazer com que o dia 7 de outubro fosse a festa de Nossa Senhora do Rosário, vitória de Nossa Senhora. Mandou construir uma igreja em Roma, que fica lá perto da Estação Termini, Nossa Senhora da Vitória. É nessa igreja que está aquela famosa estátua de Bernini, do êxtase de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila sendo transpassada por um querubim. Então, é a transverberação de Santa Teresa. Então, é essa igreja que está lá perto, está lá em Roma. Foi Nossa Senhora da Vitória. E a terceira coisa, colocar na ladainha de Nossa Senhora o título Auxilium Christianorum, Auxílio dos Cristãos. Essas três coisas que ele fez em comemoração à Batalha de Lepanto. Isso foi lá em 1500. Então, Nossa Senhora foi vista como auxílio dos cristãos. Passou o tempo. Os inimigos dos cristãos não eram mais os turcos. Não eram mais os árabes. Veio a Revolução Francesa. E os inimigos dos cristãos estavam dentro de casa. Era a Revolução. E com a Revolução, veio Napoleão. Napoleão, então, começou a antagonizar a igreja, perseguir a igreja, e chegou a aprisionar o Papa Pio VII. Quando, então, o Papa Pio VII retornou para Roma, agora vem a data, no dia 24 de maio de 1814, um ano antes do nascimento de São João Bosco. Esse ano, portanto, são 210 anos desse acontecimento, no dia de hoje. Estão comemorando 210 anos. O Papa voltou para Roma, tinha sido aprisionado pelos inimigos da igreja, por Napoleão. Quando o Papa volta para Roma, todas as igrejas de Roma soam os sinos em festa. E o Papa, então, instituiu, nesse dia, para comemorar o retorno do Papa, que agora é em liberdade, com a perseguição de Napoleão, esse dia é o dia de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Auxilium Christianorum. E é por isso que celebramos nesse dia. Isso aqui é um pouco uma explicação histórica, quando surgiu o título Batalha contra os Muçulmanos, quando foi instituída a festa Batalha contra os Ideais da Revolução Francesa, propagados por Napoleão. Mas aí Dom Bosco fundou a sua congregação, a Congregação dos Padres Salesianos. E fundou numa época em que a Itália estava sendo unificada. Mas unificada não ao redor do cristianismo, unificada ao redor de ideais maçônicos. O Papa, agora, era o bem-aventurado Papa Pio IX. Os maçons tiraram do Papa o governo dos estados pontifícios e instauraram uma monarquia maçônica, o reino da Itália. E o Papa estava lá, prisioneiro no Vaticano. Foi nessa época em que, ah, e diga-se de passagem, os reis da Itália, não é a casa de Savoia, eram lá de Turim, ou seja, da cidade de Dom Bosco. Então, vocês imaginem toda a luta de Dom Bosco com os jovens. Por quê? Porque todas as escolas estavam sendo tomadas pela ideologia maçônica, contrária à igreja. Então, por isso, Dom Bosco começa a fundar escolas e escrever livros para que os seus alunos, para que os, as escolas salesianas tivessem um ensino religioso conforme aquilo que é a doutrina da igreja, longe das ideologias, dos ideais próprios da Revolução Francesa que estavam na maçonaria. Não é? Então, Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, foi escolhida por Dom Bosco para que ela verdadeiramente ajudasse a obra salesiana nessa luta, nessa luta de salvar as almas. dai-me almas, dizia Dom Bosco, e ficai com o resto. Ele queria as almas, as almas dos jovens para levá-los para o céu, mas para isso ele precisava de uma auxiliadora. Vamos então refletir um pouco e com isso eu concluo a homilia. O que significa esse título verdadeiramente de auxiliadora? O que quer dizer isso? Veja, o título, como eu disse, é de origem militar. Ou seja, tem alguém que está realizando a obra principal, a guerra, o ataque principal. Mas, esse ataque principal que é realizado precisa de forças auxiliares. Forças auxiliares que, então, dentro da estratégia, sejam um socorro de um lugar que ninguém esperava. O inimigo vai atacar a tropa que está aqui. De repente, surge um auxílio que vem de outro lugar, surpreende o inimigo e vence dentro da estratégia. Então, Nossa Senhora, ela é auxiliadora dos cristãos exatamente por isso. Nós ouvimos na primeira leitura que existe uma batalha entre os cristãos e o dragão, cor-de-fogo, Satanás, a antiga serpente. E, a mulher, Maria, não é? Ela, continua a sua luta, continua a luta contra a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. E ela continua a luta com o restante dos seus filhos. Portanto, a luta é nossa, a luta é de Nossa Senhora. Celebrar Nossa Senhora auxílio dos cristãos é celebrar o fato, número um, que é a nossa vida aqui na Terra, é uma luta. É uma luta a vida do homem sobre a Terra. A luta concreta, histórica, dos cristãos contra os muçulmanos em 1571, a luta concreta e histórica dos católicos contra os ideais revolucionários franceses de Napoleão em 1814 ou os ideais maçônicos na instauração do reino da Itália, que era o que Dom Bosco enfrentava no seu dia a dia. Hoje, os tempos passaram. Já são 210 anos de quando a festa de Nossa Senhora auxiliadora foi instaurada, mas os inimigos de nossas almas, embora eles vão mudando em tempo, continuam tão aguerridos e tão ousados como antes. Hoje, travamos outras batalhas. Napoleão morreu. Nós não lutamos mais contra Napoleão. O reino da Itália deixou de existir. Infelizmente, as ideias erradas continuam nos corações. E nós precisamos continuar esse projeto educacional que é o Evangelho. A maior luta, a luta mais encaniçada que nós temos é pelas almas. E as almas se vencem com a verdade. Ou seja, existem ideias erradas. Satanás, a principal arma que ele tem é de ser o pai da mentira. é ele que perde as almas com essa arma. Nós estamos num mundo onde as pessoas dizem assim, eu respeito as suas ideias. Está errado? Está errado? Você tem que respeitar a pessoa. Respeite a pessoa. Eu respeito você. Sua ideia é idiota. Sua ideia é má. A sua ideia é perversa. a sua ideia leva para o inferno. A sua ideia está no erro. A sua ideia é mortífera. A sua ideia é venenosa. A sua ideia é desprezível. A sua ideia eu não respeito de jeito nenhum. Eu respeito você. Quero mudar sua ideia. Sim. Porque o projeto educacional cristão é isso. Jesus veio para causar uma metanoia, uma mudança. Nossa senhora ela é um auxílio. Ela é auxílio porque ela inspira os pregadores. Ela auxilia os catequistas. Ela mexe no coração dos jovens. Ela faz com que as pessoas que estavam fechadas à verdade se abram nesta batalha, nesta tremenda batalha que nós temos de elevar as pessoas para a luz da verdade. em tempos tão difíceis dizia Dom Bosco nós precisamos de um auxílio. Nossa senhora é o auxílio necessário. Ela é o auxílio invisível, secreto, que dá eficácia à obra educacional da igreja. Dom Bosco dizia foi ela quem tudo fez. porque de nada adiantariam os pregadores, os professores, os missionários se Nossa Senhora não estivesse lá mexendo nos corações, sendo ela instrumento de Deus para a infusão do Espírito Santo, para a iluminação das almas. Ela é um auxílio, ela é uma arma secreta, poderíamos dizer, a arma secreta que está a todo momento cuidando de nós, inspirando nossos corações e fazendo com que a obra de evangelização, de conversão, de transformação das ideias, dos corações para trazê-los para a luz da verdade, ela seja eficaz, ela seja verdadeira. Quantas e quantas almas são salvas, são arrancadas das trevas, das ideias erradas, dos ideais malucos, revolucionários, diabólicos, que transformam as pessoas de bons cristãos em pessoas mundanas. Nossa Senhora esteja presente em nossas famílias. Essa paróquia que é consagrada ao Imaculado Coração de Maria tem nela o seu auxílio necessário. Todos e todos os dias nós rezamos no final da missa pedindo que Maria, Rainha do céu, Rainha dos anjos, auxiliadora dos cristãos, esmague a cabeça da serpente. Ela nos auxilia nessa luta, nesse combate. Confiemos nela. Renovemos nessa missa. Nós, os padres que fomos designados para essa paróquia, Padre Overlan, nosso paroco, Padre Marcos Vinícius, vigário, eu, também vigário, vamos celebrar essa missa e celebrar nesta intenção, essa intenção principal de grande louvor e agradecimento a Deus pelo auxílio dos cristãos que é Nossa Senhora. e de renovação de nossa entrega, da entrega de nossa paróquia, de nossas famílias, de nosso apostolado, a ela que nos auxilia, ela que verdadeiramente vence na luta contra o dragão por a inimizade entre ti e a mulher. Ela foge para o deserto e continua ali auxiliando seus filhos na luta contra Satanás. e a sua descendência. tchau. 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 Tchau.